Bom dia. Bom gente, a nossa reunião hoje, o tema é a busca do envelhecimento saudável e bem-estar por meio da psicologia positiva. A nossa convidada é a professora Beatriz Aparecida Gutierrez, ela é enfermeira, formada pela Universidade de São Paulo, com doutorado aqui pela USP, pós-doutorado em saúde coletiva pela Universidade de Brasília, atualmente professora doutora da Escola de Arte, Ciências e Humanidades da USP e docente do programa de pós-graduação da Gerontologia da Universidade Federal de Paraíba. Ela tem experiência na área de envelhecimento, com ênfase em gestão de envelhecimento em diversos contextos, atuando principalmente em temas como idoso, qualidade de vida no envelhecimento, até afinitude e gestão na área social e de saúde, cuidados paliativos e família. Então, é um prazer ter a senhora aqui presente. Muito obrigada. Bom dia a todos. Inicialmente, gostaria muito de agradecer o convite, né, da doutora Carla, da doutora Luciana e, assim, é um grande prazer voltar para essa casa como ministrante de uma palestra, né. Eu trabalhei no HU como enfermeira durante 19 anos, aí depois fui para a IACH, onde estou até hoje, e cada vez mais eu acredito que a gente tem que saber envelhecer bem, tá. É fundamental, principalmente vocês jovens, né, o quanto a gente, a carreira profissional, às vezes, favorece ou desfavorece esse envelhecimento, né. A gente, vocês vão ver, né, pelo que eu vou estar tentando trazer para vocês, as escolhas que a gente faz na vida, né. E essas escolhas é que realmente lá na frente, quando vocês tiverem mais que 60 anos, como eu, né, vocês vão dizer, poxa, eu poderia ter feito assim, mas a gente tem que lembrar que, na vida, tudo tem 50% de chance de dar positivo ou dar negativo, né, e esse 50% de dar positivo é muito mais nosso do que de qualquer outra pessoa, né, essa opção vai depender realmente da gente, ok? Tudo bem? Então, como a doutora Luciana disse, né, bom dia, eu vou estar falando sobre a busca desse envelhecimento saudável e sobre a psicologia positiva, né. Alguém já ouviu falar da psicologia positiva? Já, doutora Luciana, já? Ana Paula? Não? Ok, né, então a psicologia positiva, né, diferente da psicologia tradicional, eu não sei se vocês estão me ouvindo bem, é diferente da psicologia tradicional, né, na década de 80, começo de 90, um psicólogo chamado Martin Seligman começou a perceber que a psicologia tradicional já não estava funcionando tão bem, né, para aqueles pacientes que ele atendia, né, por quê? Porque a psicologia tradicional trabalha com as doenças, né, os problemas que as pessoas têm na vida, né, e geralmente você tem que descobrir esse problema e ir a fundo, né, e a psicologia positiva, ao contrário, é assim, o que você tem de bom na sua vida que você pode melhorar, e ele acredita, né, ele é vivo ainda, desculpa, que esse pode melhorar, né, te traz uma melhor qualidade de vida, né, e eu vou estar mostrando, né, para vocês como é que isso pode acontecer, ok? Não, assim, né, não vou trazer a maior receita do mundo de, né, mas são passos que de repente ajudam a gente a repensar essa nossa maneira de viver, ok? Ok, ok, então a gente vai, né, já me apresentei, quem sou eu hoje, a gente vai pensar um pouquinho, como posso melhorar também, e vendo aí a psicologia positiva, a importância da felicidade autêntica, e do florescimento e do bem-estar, que são os temas que o Martin Seligman trabalha, e se der tempo, a gente vai fazer um relaxamento. Então, como podemos alcançar o envelhecimento saudável, né, e o bem-estar, né? Você pode colocar a música para a gente? Nós vamos pensar, então, um pouquinho na letra dessa música, imaginando quem eu sou hoje e como posso melhorar, tá? E aí, o que vocês acharam dessa música? Lembrou alguma coisa? A vida de vocês, as pessoas que vocês atendem no hospital, ou outro lugar que vocês já trabalharam? Alguém percebeu alguma coisa na letra dessa música? Já se deram conta que algumas pessoas parecem que realmente nasceram para sofrer ou não? E como será que é esse sofrimento? Será que elas gostam de sofrer? São opções? Nossa, passou algum gato por aqui com o meu língua de vocês, não é possível. Bom dia. E aí, o que vocês acham? Já pegaram um paciente que vem toda semana no hospital? Cada dia com uma queixa? Ou, às vezes, com a mesma queixa, mas com uma intensidade maior? Será que isso acontece com essas pessoas? Será que isso acontece, às vezes, com a gente também? A gente fala, ai, meu Deus, parece que tudo acontece comigo. Já se viram numa situação assim? Ou nem se deram conta disso? Não, nunca? Ok, então. Vamos lá. O próximo, né? Então, nós estamos numa década do envelhecimento e a gente pensa, né? Nesse envelhecimento saudável, colocado, então, pela Organização Mundial da Saúde, tá? Sendo de 2020 a 2030 essa década, tá? Então, esse documento descreve o plano para uma década do envelhecimento saudável, que consistirá em 10 anos de colaboração combinada, catalítica e sustentada. As próprias pessoas idosas estarão no centro desse plano, né? Que reunirá governos, sociedade civil, agências internacionais, profissionais, academia, mídia e ainda o setor privado para melhorar as condições de vida dessas pessoas idosas, tanto das suas famílias e ainda da comunidade, tá? E quais são, então, os fatores que interferem nesse envelhecimento saudável? Tanto os fatores intrínsecos, né? Que são as capacidades psicológicas nossas de lidar com as nossas funções do nosso dia a dia e ainda os fatores extrínsecos, né? Esses fatores são fatores que vêm do meio ambiente e podem interferir na nossa vida. E, segundo a Opas, né? Pensando nessa década do envelhecimento saudável, o importante é adicionar vida aos anos, né? A gente vê muito isso em cuidados paliativos, né? O quanto é importante você ter qualidade de vida nesses momentos a mais que você tem de vida, né? Não adianta a gente ter um tempo maior de vida, mas essa qualidade ser ruim, né? Então, vocês aí, né? Que com certeza, né? Cada vez mais vão estar lidando com pacientes em cuidados paliativos, pensem nessa frase, tá? Adicionar vida aos anos. E aí, essa década, então, eu gostaria de saber de vocês. Vocês se consideram uma pessoa saudável? Quem daqui se considera uma pessoa saudável? Opa, que bom, que bom. E quais são esses dez mandamentos que eu falei anteriormente, né? A luzinha aqui. Ah, esse aqui. Aqui, nesses dez mandamentos, o que a Organização Mundial da Saúde determina? Pratique atividade física regularmente. Quem faz isso? Uau, muito bom. Então, mantenha uma dieta rica em frutas e legumes, né? Hoje a gente sabe, né? E para a prevenção de demência, qual é a dieta que é mais utilizada? O que os estudos mostram? Alguém sabe? Qual é a dieta utilizada? A dieta mediterrânea, tá? Bastante peixe, muito azeite. Evite hábitos nocivos, como tabagismo e álcool. Procure dormir bem. Isso aqui, né? Quase isento na nossa vida, né? Me incluo nisso. Evite o estresse, né? Também é um pouco difícil. Principalmente no trabalho, tá bom? Aí, depois, mantenha um bom humor e dê gargalhadas. Nós vamos ver um pouquinho isso aqui, tá? Que é uma das técnicas de melhorar esse nosso bem-estar. Desenvolver a espiritualidade ajuda a lidar melhor com as emoções e sentimentos. Quem daqui se considera uma pessoa espiritualizada? Até que 50% está melhor, porque eu fui fazer uma palestra sobre psicologia positiva em um dos institutos aqui da universidade. Aproximadamente 15% dos presentes levantaram a mão que tinham espiritualidade. Então, a gente percebe que são pessoas que poderiam, né? Esses 85% ter uma qualidade de vida melhor se tivesse uma espiritualidade, tá? Mantenha relações afetivas com família, amigos. Quem de vocês tem facilidade de interação social? Uau! Poxa, tá bom, achei, hein? O que vocês não estão fazendo? Isso é muito importante. É celular, realmente, essa geração. Exercício, né? Para praticar, aí, para melhorar a cognição, né? A memória, atividades como leituras, filmes ajudam também, né? E façam uma atividade que lhe dê prazer, ainda que seja só por lazer. Quem de vocês tem lazer aqui? Poxa, vocês... Que bom, né? Mas o que vocês perceberam em todas essas levantadas de mão? Que a turma do lado de cá, nós mulheres, né? De repente... Esperamos, né? Que esses mandamentos estão mais presentes, né? Por que será? Qual a diferença entre nós aqui desse lado e a maioria de vocês? A idade, realmente, a idade, né? A idade, ela traz muitas perdas e muitos ganhos, né? O que a gente perde com a idade? Alguns perdem cabelo, outros perdem a visão, não é isso? Outros perdem a sensibilidade, né? Tem dificuldade de se locomover. E o que a gente ganha? Experiência, né? A sabedoria, né? A gente ganha também cabelos brancos, não é? E eu já ganhei até dos outros, né? Porque eu já sou transplantada das duas córneas. Então, já estou recebendo dos outros também. Isso a idade pode trazer pra gente. Alguns ganham prótese, assim vai, né? Vamos lá. E o que a psicologia positiva traz pra gente, então, em relação ao bem-estar e ao florescimento? É a ciência da experiência subjetiva positiva, que lida com os traços individuais e instituições positivas. A psicologia positiva promete melhorar a qualidade de vida e prevenir as patologias que surgem quando a vida é vazia e sem sentido. O campo da psicologia positiva aborda três níveis. Quem de vocês conhece o psiquiatra chamado Victor Frankl? Não? Victor Frankl foi um psiquiatra já falecido, né? Se eu não me engano, austríaco. Ele viveu em três campos de concentração. Sobreviveu às torturas de três campos de concentração. E o que ele percebia? Que as pessoas que... A vida dessas pessoas tinha um sentido, elas tinham uma maior resiliência. E a psicologia positiva traz isso pra gente. O quanto a nossa resiliência ajuda nesse nosso bem-estar, nesse nosso envelhecimento saudável. Se vocês tiverem oportunidade, leiam os livros de Victor Frankl. É um aprendizado pra nossa vida. E aí, o nível subjetivo, né? Que trabalha a psicologia positiva, ele trata da valorização das nossas experiências subjetivas, aí pensando no nosso bem-estar, no contentamento e satisfação do nosso passado, o quanto o nosso passado foi importante pra gente, o quanto ele trouxe significado pra nossa vida, a esperança e otimismo para o nosso futuro, o quanto a gente pensa no futuro, o quanto a gente realmente tem de perseverança pra esse futuro, e ainda o fluxo e felicidade do presente que a gente tá vivendo. E o bem-estar subjetivo, que é um campo da psicologia, que tenta compreender as avaliações que as pessoas fazem de suas vidas. Inclui a dimensão cognitiva, uma análise também pessoal da gente, relacionada às nossas emoções, e ainda o alcance do nível do bem-estar ser adequado. E o nível individual, né? Ele trata de traços individuais positivos, que é a capacidade por amor e vocação, a nossa coragem, a nossa habilidade interpessoal, a nossa sensibilidade estética, a nossa perseverança, o quanto a gente perdoa, a nossa originalidade, a mentalidade futura, a nossa espiritualidade, o nosso talento, e ainda lida com a nossa sabedoria, tá? E a nível grupal, né? Trata das virtudes cívicas, e as instituições que movem indivíduos em direção à melhor cidadania, que, o que que aparece em relação a isso? Quais os aspectos, né? A responsabilidade, o carinho, o altruísmo, a nossa civilidade, a moderação, a nossa tolerância, e ainda a ética no trabalho. E pensando em contemplar, né, então esses três níveis da psicologia positiva, existem intervenções que podem ser utilizadas, que a gente vai estar vendo a seguir. Essas intervenções, elas são focadas nos nossos pontos fortes individuais, que é refletir sobre situações passadas, como eu coloquei pra vocês, mas situações de sucesso, e identificar e combinar esses pontos fortes, de forma inovadora. Então, é trabalhar com as nossas forças de caráter, que eu vou estar também mostrando pra vocês, tá? Então, a psicologia positiva, ela atua sobre os traços psicológicos positivos, que colaboram para o florescimento, né? Esse é o termo que o Martin Seligman utiliza, o nosso florescer pra vida, tá? E o ótimo funcionamento da própria pessoa, que são também forças de caráter, que contribui para a manifestação de seis virtudes das nossas vidas. Por meio do cultivo e aplicação dessas forças, os indivíduos têm a oportunidade de aprimorar as suas virtudes. Então, quais são essas seis virtudes? Uma delas é a sabedoria, a outra é a coragem, a outra é a humanidade, a outra é a justiça, a outra é a temperança, a temperança é a nossa, vamos dizer, humildade, o nosso autocontrole, tá? E a transcendência, que trabalha muito com a nossa espiritualidade, tá? Quem de vocês, desculpa, considera que tem a virtude da sabedoria? E a coragem? Vocês acham que não tem coragem? Vocês passaram por um vestibular, passaram por uma faculdade de medicina durante seis anos, ficaram lá, outros até um pouco mais, estão aqui agora fazendo residência, não dormem à noite muitas vezes, vocês, vocês não se consideram que tem a virtude da coragem? A gente tem que se autovalorizar aí. Né? Tá? Humanidade, né? Nós da área da saúde, nós temos essa virtude muito aflorada, né? Porque se a gente não tivesse essa preocupação com a humanidade, com certeza a gente teria feito uma outra escolha profissional. Vocês concordam? Que realmente, quem faz, né? Quem trata do outro, quem cuida com amor e carinho, ele é uma pessoa realmente muito humanizada. Porque senão a gente não consegue enfrentar todo esse sofrimento que a gente lida no dia a dia. são pessoas que choram, são pessoas que sentem dor, são pessoas que perdem pedaços do corpo. É fácil lidar com isso? Não é fácil. Então a gente tem coragem e muita humanidade. Tá? A justiça, né? A justiça, às vezes, eu mesmo, né? Não suporto ver pessoas injustiçadas. E isso a gente vê muito no nosso mundo. Né? Essa discriminação que existe, né? Toda essa, vamos dizer, o rico e o pobre, né? Isso, essa, vamos dizer, diferença social, é muito gritante, tá? Isso é muito triste. A temperança, né? Como falei pra vocês, né? Essa humildade, a gente tem que saber, né? Principalmente eu, como docente, né? Às vezes, falar, eu não sei. A gente tem que ser humilde. Tá? E vocês, com certeza, né? Também, quando vão tratar de um paciente que desconhece, né? A patologia daquele paciente, tem que saber, né? Se, vamos dizer, ser humilde, vai, e correr atrás, né? Que vocês têm os tutores aqui, dizer, olha, eu não sei muito bem isso, você pode me ajudar? Ou o colega que tá do lado, né? Porque, às vezes, se a gente não é humilde, o tombo é maior. Tá? E a transcendência, como a gente já falou, né? Um pouquinho sobre a importância da nossa espiritualidade. Tá? E pensando, então, na promoção da saúde, né? Vocês concordam que nós podemos melhorar a qualidade de vida mudando nossos comportamentos no mundo? Ou não? A gente consegue mudar ou não? A gente é, assim, totalmente instante, que não muda nada. Será que o ser humano muda ao longo da vida? Seria muito ruim se a gente não mudasse. Muito triste, né? Porque a vida é um aprendizado, né? Então, espera-se que ao longo da vida a gente tenha sabedoria, né? E consiga realizar essa mudança. Tá? E frente a isso, então, nós temos as nossas forças de caráter, né? Que são representadas pelas nossas virtudes. Tá? Entende-se por forças de caráter as características, capacidades positivas que são pessoalmente enriquecedoras, são universais e valorizadas em todas as culturas e alinhadas com diversos resultados positivos para si e para outras pessoas. Tá? Então, segundo o Seligman, nós temos 24 forças de caráter. Conforme eu vou falar todas, tá? Vão fazendo uma análise em vocês. Qual dessas forças que vocês se consideram que elas são mais presentes em vocês? Tá? a primeira criatividade, a segunda curiosidade, a terceira discernimento, amor ao aprendizado, a perspectiva, a bravura, a perseverança, a honestidade, o entusiasmo, o amor, a bondade, a inteligência social, o trabalho em equipe, a imparcialidade, a imparcialidade, a liderança, o perdão, a humildade, a prudência, o autocontrole, a apreciação da beleza e da excelência, a gratidão, a esperança, o amor e a espiritualidade. Tá? Então, desvelar as suas forças de caráter poderá lhe trazer esperança, otimismo, coragem e criatividade. Tá? Eu vou dizer pra vocês que eu terminei uma pesquisa, né, mês passado, onde eu e uma aluna, nós estudamos as forças de caráter de mulheres de Okinawa e descendentes de Okinawa. Okinawa, Okinawa, não sei se vocês sabem, mas é um local do mundo onde existe o maior número de centenários. Tá? E quando a gente entrevistou essas mulheres que vivem aqui no Brasil, tá? A gente percebeu que a coragem, opa, deixa eu achar aqui, a bravura, que é a coragem e a perseverança e ainda a gratidão são três grandes forças de caráter dessas mulheres, tá? São falas maravilhosas, né, eu gosto muito de trabalhar com pesquisa qualitativa, né, e o quanto essas mulheres com essas forças de caráter conseguiram sobreviver nesse país estranho, muitos, né, muitas delas vieram lá de Okinawa, realmente em condições precárias de vida, tá? E o florescimento, então, né, que eu disse pra vocês que também é, é, é isso que o Seligman espera da gente, né, que o florescer, o indivíduo deve ter as seguintes características essenciais, emoções positivas, engajamento, interesse, sentido e o propósito de vida, tá? É, que também traz aí uma força pra gente, tá? Então, o que o Seligman trabalha com o PERMA, tá? O PERMA, ele foi criado, então, pelo Seligman, e é uma estrutura para a felicidade e o bem-estar, baseada em cinco elementos, na emoção positiva, no engajamento, então, assim, né, comecem a ter uma melhor interação social, os relacionamentos positivos, porque, principalmente, com a idade, né, a gente vai selecionando as nossas amizades, né, e as pessoas que a gente considera que não são tão positivas pra nossa vida, a gente procura, vamos dizer, se distanciar um pouco, tá? E se aproximar mais de pessoas que realmente lhe traz prazer, eu tenho uma conversa interessante, na hora que você precisar de um apoio, você pode contar com essa pessoa, tá? E ainda, né, o propósito de vida e a realização. Então, o bem-estar é uma combinação de você se sentir bem e ter, tudo ter sentido com esses bons relacionamentos e a realização. Então, devemos lembrar que o modo que escolhemos a nossa trajetória de vida é maximizando todos esses cinco elementos do PERMA, tá? aqui é só um trabalho, né, que foi realizado com estudantes de graduação, eu esqueci de falar pra vocês, mas o Seligman é, ele é australiano, tá? Esse trabalho foi desenvolvido na Austrália, se eu não me engano, e eles perceberam o quê, né? Que apoiam, né, o uso da teoria do bem-estar no contexto de estudantes de graduação e que proporciona uma melhor compreensão das características de bem-estar nessa população, tá? Nos Estados Unidos, eles têm estudado muito a psicologia positiva e praticado com crianças, tá? Então, a partir da infância, você vem desenvolvendo essas forças de caráter já nas crianças. Então, o que o Seligman coloca também, né, que existem seis características, autoestima, otimismo, resiliência, vitalidade, autodeterminação e relacionamentos positivos, fundamentais pra uma pessoa ter um florescimento e um bem-estar. E, dentre essas seis, você tem que ter pelo menos três dessas características, dá pra considerar que você tem esse florescimento. E o que é ter qualidade de vida? Vocês sabem? O que é ter qualidade de vida? A qualidade de vida dá pra gente generalizar ou ela é subjetiva de cada indivíduo? É muito subjetiva, né, porque às vezes a gente vê, né, um paciente, né, uma pessoa, não vamos dizer que paciente, né, uma pessoa, toda detonada, né, na cama, né, teve um AVC extenso, mas tá conseguindo falar. Aí você vai conversar com essa pessoa, aí ela te fala, pergunta, aí como é a qualidade de vida do senhor? É ótimo, porque eu tô vivo, né, meu neto vai se formar em medicina, né, e eu pretendo vê-lo formado, né, então a qualidade de vida, ela é muito subjetiva, tá? E pensando aí nessa qualidade de vida, segundo o Picasso, né, ele colocou, há pessoas que transformam o sol numa simples mancha amarela, mas há também aquelas que fazem de uma simples mancha amarela o próprio sol. Será que é verdade isso? como vocês veem isso? O que que essa frase traz pra vocês? uma pessoa que vive lá no sertão, né, que não tem a tecnologia que nós temos aqui, será que ela consegue ter uma qualidade de vida boa? Será que ela é feliz? Ou só nós que estamos aqui, né, frente a todo o recurso, os recursos que a gente tem, né, só a gente que é feliz? Oi? Sim, talvez ela seja mais feliz, e depende o que é felicidade pra ela também, e o que é felicidade pra gente, né? E as pessoas idosas, né, estão envelhecendo hoje como? Né, com uma maneira diferente, reinventando a vida, tá? Os nossos, né, avós, meus, né, bisavós de vocês, com certeza, ficavam mais em casa, né, não tinham, né, possibilidades da própria, vamos dizer, o mercado de trazer, né, novidades, um turismo como se tem hoje, né, pras pessoas idosas, eram muito mais presentes dentro de casa do que as pessoas idosas de hoje, né, que tem a possibilidade de estar frequentando uma universidade aberta à terceira idade, né, de estar participando de grupos de convivência, com certeza, hoje se vive de uma maneira diferente, tá? Aí, pra se viver de uma maneira diferente, como foi colocado, né, a importância do riso, pela própria Organização Mundial da Saúde, naqueles dez mandamentos, lembra que eu mostrei pra vocês, tá? Quem de vocês conhece a técnica do riso? Ou já ouviram falar? Ninguém? Nossa senhora, tá bom, então, e gargalhar, quem costuma gargalhar aqui de vez em quando? Só? Vocês nunca gargalham? Vamos, a gargalhada? Vamos lá, eu tenho que começar, vou começar então. talvez a minha gargalhada seja o motivo pra todo mundo gargalhar, mas tudo bem. Então, existe hoje, tá? Muitos trabalhos que mostram a importância da terapia do riso, tá? O quanto isso melhora a qualidade de vida e o bem-estar das pessoas, tá? São trabalhos que eu trouxe só pra mostrar pra vocês, tá? Deixa eu voltar só um pouquinho. Esse site, tá? É bastante interessante, esse vídeo, porque mostra a importância da terapia do vídeo com toda a parte conceitual, tá? que eu não vou estar entrando em detalhes aqui por causa do tempo. Porque eu acho que o tempo já tá bastante avançado. Então, o que a gente tem que trazer, né? Como eu falei anteriormente, a nossa vida tem que ter um sentido, tá? Porque se a vida não tiver sentido, não tem por que a gente viver, ok? E cada vez mais, né, loucura que a gente tá apagando incêndio a todo momento, muitas vezes a gente esquece de dar importância pra nossa própria vida, tá? E como descobrir, então, o sentido dessa nossa existência? O sentido da vida é o que você faz dela, tá? Não adianta a gente culpar, né, a outra pessoa por aquilo que a gente tá vivendo. porque nós temos opções de vida, tá? E o Ikigai, né, que vai trazer aí o propósito de vida. Ikigai vocês conhecem, sim ou não? A filosofia japonesa, né, é bastante contemplada em Okinawa, tá? Então, lá, o que a paixão é bastante importante, a nossa missão, a nossa profissão e ainda a nossa vocação, trazendo aí uma vida com sentido. E a velhice pode interferir também nos projetos da nossa vida, tá? Vocês jovens, mas pensem o quanto vocês podem ter uma velhice melhor se vocês fizerem boas opções agora. Segundo Cora Coralina, ela traz um ressignificar da vida, tá? O que ela traz, né? Mesmo quando tudo parece desabar, cabe a mim decidir entre rir ou chorar, ir ou ficar, desistir ou lutar, porque descobri no caminho incerto da vida que o mais importante é o decidir, tá? Então, desde o início, né? Da minha fala com vocês, eu tento atrazer isso sobre a importância da nossa tomada de decisão. Então, ressignificar é entender que as coisas não precisam acabar, elas só precisam de um novo sentido. Então, ressignificar a vida é trazer para o amor próprio, a essência de quem somos, é ser mais do que a paisagem que a sociedade hipócrita impõe na gente, e sim saber que o ser humano vem antes de tudo. Então, ressignificar é para que dure a vida e o duro desejo de durar, é importante que estejamos continuamente fazendo o luto, isto é, o imenso trabalho psíquico de restauração do desejo durante todo o processo de envelhecimento psíquico normal. É aumentar a possibilidade desejante do indivíduo, e nós, como profissionais, durante o cuidado, nós podemos ser um mediador privilegiado desse processo de ressignificação do outro. É colaborar para aqueles que não conseguem um sentido na vida. Esse é só mais um trabalho, trazendo sobre a importância da resiliência. Aqui, outro trabalho trazendo também a depressão em idosos na China, o quanto é possível essa resiliência. Essa foi uma comparação bastante interessante entre perfis de personalidade de centenários americanos e japoneses. O que eles perceberam? Que aqueles que tinham maior resiliência ao longo da vida, eles tiveram uma velhice bem mais saudável. E quem vocês acham que tinha uma resiliência maior? Os americanos ou os japoneses? Okinawa fica no Japão ou fica nos Estados Unidos? Apesar de Okinawa já ter sido uma colônia norte-americana. Até hoje ainda existe em Okinawa base militar dos Estados Unidos. Mas os idosos japoneses tinham maior resiliência. Partindo então da premissa que a felicidade está ao alcance de todos nós, a psicologia positiva traz isso como objetivo que ajudar as pessoas que estão bem a ficarem melhor. Reflita sobre essa frase. Você se considera feliz? E aí? Vocês se consideram feliz? Quem faz medicina porque gosta? Porque eu estou perguntando medicina que todos vocês são médicos. eu vou contar para vocês que teve um trabalho bastante interessante em formatura de segundo não, de graduação mesmo. E teve uma pessoa que fotografou o sorriso de todos os formandos. E o que foi concluído? que aqueles formandos que realmente estavam se formando porque era a escolha profissional, eles se comportaram melhor como profissionais ao longo da vida. Depois de alguns anos essas pessoas foram entrevistadas novamente e mostrou o quanto eles eram felizes pela escolha profissional. Bastante interessante. Lá na escola eu sou do curso de gerontologia lá de Ache. E todo mundo fica meio receoso comigo porque no primeiro dia de aula eu já falo quem está aqui porque está afim de fazer esse curso? Porque a gente tem que fazer o que gosta. Eu falei para vocês também do sentido da vida. Porque se a gente não faz o que gosta existe um sofrimento muito grande. Vocês já ouviram falar do Christopher de Jours? Não. Christopher de Jours é um psiquiatra francês que na década de 70 ele começou a perceber que grande parte dos clientes dele que iam fazer psicanálise tinham problema no trabalho. E qual foi a teoria dele? O prazer e o sofrimento no trabalho. Então o que ele conclui com essa teoria? Que quando o sofrimento é maior que o prazer as pessoas adoecem. Então a gente tem que fazer aquilo que a gente gosta com muito 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 prazer. Só não vou falar uma outra palavra porque está sendo gravado mas a gente tem que ter muito prazer naquilo que a gente faz. aqui vem um questionário bastante interessante pra avaliar se as pessoas se consideram felizes. Doutora Luciana quanto tempo eu tenho aí? Por favor? Cinco? Ah, então tá bom. Não vai dar então pra eu falar são 29 questões mas por exemplo poucas pessoas sorrirem aí tem uma das perguntas opa, deixa eu voltar aqui a maior parte das coisas me diverte isso é realmente uma variável da nossa felicidade tá a vida é bela não vivemos de fato no melhor dos mundos dou boas risadas frequentemente olha o quanto isso realmente mostra o nosso grau de satisfação de bem-estar mesmo tá e aqui então ah, era só o cálculo tá mas depois como vai estar gravada a apresentação vocês tem possibilidade de rever esse instrumento se vocês tiverem curiosidade de saber como é que tá aí o nível de satisfação de vocês de felicidade tá agora então eu vou trazer pra vocês né uma fala de Rubem Alves que ele coloca a nossa evolução na vida em busca do equilíbrio da felicidade nem sempre consiste em ter grandes ideias e maravilhosos projetos mas em dar um passo a mais a partir de onde nos encontramos sem nos comparar uns aos outros para chegarmos ao alvo cada um de nós precisa percorrer um longo e singular caminho o importante é dar um passo a mais o ponto onde paramos é o começo do caminho que prossegue é esse passo a mais que resgata o desejo e a vontade da vida que vem se dirigindo ao encontro de cada um de nós tivemos a escolha entre uma vida perdida e uma vida escolhida e doada mais uma vez falando em escolha e terminamos o curso começando uma nova caminhada lembrando que a cada degrau que subimos na nossa escada da vida haverá um novo desejo como também um novo medo só que agora aprendemos a enfrentá-los somos assim sonhamos o voo mas tememos as alturas para voar é preciso ter coragem para enfrentar o terror do vazio porque é só no vazio que o voo acontece o vazio é o espaço da liberdade a ausência de certezas mas é isso que tememos o não ter certezas por isso trocamos o voo por gaiolas as gaiolas são lugar onde as certezas moram e essa idealização e construção do nosso florescimento então a gente pensa foi assim que tudo começou mas como será que pode terminar esse término vai depender de cada um de nós tá não vai dar tempo de fazer então um momento de relaxamento mas nós temos que pensar tenha sempre presente a pele que se enruga o cabelo embranquece os dias convertem-se em anos mas o que é importante não muda a tua força e convicção não tem idade o teu espírito é como qualquer teia de aranha atrás de cada linha de chegada há uma de partida atrás de cada conquista vem um novo desafio enquanto estiver vivo sinta-se vivo se sentir saudades do que fazia volte a fazê-lo não viva de fotografias amareladas continue quando todos esperam que desista não deixe que enferruje o ferro que existe em você faça com que em vez de pena tenham respeito por você quando não conseguir correr caminhe quando não conseguir caminhar use uma bengala mas nunca se detenha só essa uma música só pra gente finalizar e eu abro tá pra perguntas tá bom só vou colocar um pedacinho da música não é toda não esse dá pra passar com o vídeo porque eu já finalizei que fica mais bonito por favor ok pessoal só pra como eu comentei a respeito da vida da águia a águia aos 40 anos ela começa a ficar idosa e ela tem uma opção ou ela morre ou ela vai pras montanhas pra se reconstituir né então ela perde as garras ela perde o bico ela perde as penas e ela aguarda essa reconstituição e vai de novo pro voo da liberdade tá então a gente muitas vezes precisa ter né essa perseverança das águias tá bom gente era isso né e agora eu abro se vocês tiverem alguma questão pra estarem falando nada nenhuma pergunta ui pode falar muito gostoso você sentiu a dureza de falar pra uma plateia biológica né com certeza muito diferente de falar pra um público mais psicológico né sim queria te fazer uma pergunta claro quando a gente vê as pesquisas na área psicológica a gente vê que eles buscam dados de comparação ah esse é assim esse é assado né esse é mais corajoso esse é menos mas é possível ensinar sim é possível a mudança vem sim existem já na literatura as intervenções que são feitas pra psicologia positiva né hoje uma grande intervenção né que se faz é o mindfulness né onde a meditação te ajuda a rever né essa sua maneira de viver quando fala em ressignificar né tentar a mudança né daquilo que você não tá feliz com você e por isso é que hoje né como eu falei anteriormente já está nas escolas isso né que é pra gente ter um envelhecimento né é saudável ao longo da vida não é esperar ficar velho pra você correr atrás do do perdido sim né mas sim que você comece a valorizar a vida desde criança sim tá bom obrigada vocês tinham pensado nisso vocês já tinham parado pra pensar um pouco no bem estar de vocês porque se a gente não tiver bem como é que a gente vai lidar com o outro você sabe que uma vez eu fui fazer uma entrevista de emprego eu era bem mais jovem e aí me perguntaram assim na entrevista como é que você se vê daqui 10 anos e aí na época na hora eu não sabia nem o que falar e eu saí lá pensando meu Deus mas que absurdo uma pergunta dessa e eu nunca tinha pensado nisso né eu fiquei pensando nisso depois da entrevista eu acho que a gente passa uma boa parte da vida meio que no automático né no atropelo né e aí eu tô bem nesse momento pra mim essa aula foi muito legal porque eu tô bem na crise dos 50 né pensando nossa o que que eu tenho que fazer a partir de agora né e eu acho que a pessoa chega na terceira idade e precisa muito se ressignificar senão você vai cair em depressão né se você não tiver um propósito né porque você fica vivendo do passado fica vivendo da saudade né e fica vendo uma série de limitações que vai te aparecendo e que já começa aos 50 né você já não tem mesmo mesmo a vitalidade não tem a mesma memória né então você vai sentindo as perdas né não tem mais joelho no meu caso já perdeu o joelho eu vejo assim eu né você diz das perdas tal eu com 28 anos foi meu primeiro transplante de córnea né então quanto isso eu já tive que começar lá atrás a ressignificar né as perdas né então complicado meu segundo transplante eu tinha meu bebê de cinco meses aí eu tive que parar de amamentar né porque eu não podia pegar peso né pra fazer o segundo transplante né então a gente vai ressignificando ao longo da vida né eu gosto muito de falar sobre mim tá e também de dar exemplos da vida né aos 59 anos eu comecei a aprender a tocar piano porque eu adorava e nunca tinha tido oportunidade né sempre trabalhando muito trabalhando muito e deixando de lado né e agora também estou bastante ligada às terapias integrativas né que ai é meu celular que eu esqueci de desligar gente desculpa é e o quanto as terapias integrativas traz pra gente essa integralidade do cuidado né pra mim foi muito difícil né eu como enfermeira fui enfermeira de UTI né acreditar na energia do yin do yang né nossa que bobagem e tal né e hoje eu incorporei isso e como eu vejo que a pessoa que eu atendo sai diferente do que ela entra né muitas vezes a gente consegue lidar com a dor da alma não é só a dor física né e isso quando a gente é muito é biológico né a gente só sabe tratar a dor física a gente não sabe tratar a dor da alma e a maioria das pessoas não tem só dor física ela tem a dor da alma tá e é hoje de manhã até tava lembrando de um caso né eu fiquei três meses em Portugal né uma das minhas áreas eu inclusive sou da equipe de cuidados paliativos aqui do hospital é cuidados paliativos e eu fui pra lá né pra fazer pra estudar mesmo e atendi um um funcionário do hospital né de cuidados paliativos e o quanto a dor que ele tinha ele tinha uma dor na base do pênis a dor que ele tinha era uma dor da alma por não aceitação de um filho homossexual eu nunca pensei que eu fosse pegar um caso assim tá uma coisa impressionante quanto pra ele doía né uma dor que ele transformou numa dor física né a dor de um problema familiar e o quanto né a gente às vezes aparece um paciente que a gente trata com morfina com a sei lá né que eu vejo que é o analgésico mais potente que a gente tem e essa dor não vai embora o que será que tem por trás dessa dor então a gente tem que aprender a conhecer a subjetividade quem de vocês já assistiu aquele filme o amor é contagioso o amor é contagiante do Pat Adams ninguém ai não acredito é muito bom gente vocês que são médicos precisam assistir esse filme tá o só vou contar um pedacinho da história ele era um paciente suicida em potencial e ele mesmo se internou num hospital psiquiátrico tá e lá no hospital ele encontrou um professor de matemática né que sinalizou pra ele perguntou pra ele é quantos dedos você vê ele falou assim ah quatro dedos né e o professor de matemática falou pra ele nossa você não quatro dedos aqui não tem quatro dedos aí depois ele volta e pergunta pro professor de novo eu vim saber quantos dedos a gente vê aí ele mostra né no filme os quatro mais os quatro dedos com sombra é a subjetividade da pessoa tá então quando a gente vê a gente não vê só o corpo físico a gente tenta ver aquela pessoa o que ela tem além daquele corpo físico ok então é isso que eu tinha pra falar pra vocês senão eu vou ficar aqui o dia inteiro e vocês cansados tem um monte de coisa pra fazer né e todos nós temos coisas tá e mais uma vez agradeço muito a possibilidade daqui hoje né nós que agradecemos vocês tá e tudo de bom e que vocês sejam excelentes profissionais e gostem do que fazem como eu gosto do que eu faço tá bom obrigada tchau 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 Obrigado.